Música Assim que a barra é quebrada Vamo, meu pai, meu velho amigo Vinha pra falar comigo E mamãe acompanhava Pra cozinha, mãe, andava Vamo, foguinha, nascidinha E o galo, velho de cima Quando a luz do sol raiava Que amanhecia o dia Mamãe o fogo acendia E no fogo o café mudava Nem na massa exagerava Nem no doce se perdia Mostra a gente bebia Nem esperava o padeiro Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Papai com delicadeza Pra mesa nos convidava E a gente lhe acompanhava Sentindo a maior firmeza Mamãe trazia pra mesa O café que era o filho e ria Papai que olhava e dizia Pote o de José primeiro Eu ainda sinto o cheiro O café que irmão fazia Eu lembro da nossa soça Dos nossos banhos de açude E joguei bordando e curte Chegou na carroça Papai chegava na roça Mamãe o café servia Depois ele agradecia Seu amor tão verdadeiro Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Era dentro da tapeira Um lugar de tanta fé E ali chegava um café Nas mãos de quem considera Eu pensava que mãe era A maior sabedoria Que mamãe era Maria E papai José capinteiro Meu marido assim no cheiro Do café que mãe fazia A mamãe sou muito grato Você vive dessa maneira Tomava a carrafa inteira Não ia nada pra um mato Melhorava o meu olfato Quando o café eu bebia Depois a gente assistia Seu suspiro derratei Mas ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia O café que fez o bem Pra uma família inteira Aquela mulher caseira Rezava dizendo amém Eu recordo muito bem Tudo que mamãe dizia Tudo que mamãe fazia Para o filho de um bolseiro Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Seu abraço caloroso Vai sua simplicidade A responsabilidade Daquele café gostoso Tempero maravilhoso Segredo que não dizia Pergunta até hoje em dia Qual era aquele tempero Eu ainda sinto o cheiro Do café que mãe fazia Com aquele torreão Chamado para da hora Eu recordo toda hora No miolo do sertão Pai trazia no galão O leite da vacaria E o leite que pai trazia Tinha o cheiro do vaqueiro Eu ainda sinto o cheiro Feio do sangue E o sangue foge E na veia E o coração E no lugar Sabe plantar Para culheiros Faz pena Mulher nascer E ficar velha E se acabar Quem tem do lado a parceira precisa muito zelar Porque quando é companheira tá difícil de encontrar Mas ela se aperreia, o sangue foge da veia e o coração no lugar Eu nem queria dizer, faz pena a mulher nascer, ficar velha e se acabar Eu tenho que defendê-la pelo seu conhecimento O seu brilho de estrela, seu amor e seu sentimento Onde luta, onde passeia, o sangue foge da veia e o coração no lugar Não é de se arrepender, faz pena a mulher nascer, ficar velha e se acabar A mulher é uma flor, o jardim da natureza Me alivia qualquer dor e me acaba qualquer tristeza Me sinto um grão de areia, o sangue foge da veia e o coração no lugar Só tenho que agradecer, faz pena a mulher nascer, ficar velha e se acabar É a minha mãe que brilha na chegada e na saída É a minha querida filha, é a minha esposa no lugar É a minha querida filha, é a minha esposa no lugar Ama muito e pouco odeia, o sangue foge da veia e o coração no lugar Isso tudo que eu vou dizer, faz pena a mulher nascer, ficar velha e se acabar A mulher com seu carinho que tem me realizado Não acho melhor sozinho, não acho melhor sozinho do que mal acompanhado Quem tem amor só semeia, o sangue foge da veia e o coração no lugar Quem nasce tem que morrer e faz pena a mulher nascer, ficar velha e se acabar E dizer, Sebastião, que a mulher é joia linda Pela paz do coração, sempre que vem é bem-vinda A luta e o seu valor, o seu perfume de flor e o seu cheiro de aldeia Planta e espera nascer, faz pena a mulher crescer, ficar velha e se acabar É bom que a gente siga com essa plateia amiga Um pedido é uma briga e nós temos que brigar Procure o seu bagasalho, porque se você for falho E já doi que eu me retalho num quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Desde eu tendo ponto fairo, mas crescendo na trabalho Por isso é que eu não me paio no momento de brigar Quero pegar Zé Viola e mostrar a minha escola Portanto, meter a sola no quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Já cortei a sola no quadrão madeira-mar Já cortei a sua sola, rasguei a sua sacola Derrubei a sua escola, porque eu sei derrubar Já me mostrei o meu ego Cantar com o menino a cego Pra cantar na caixa prego No quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Pode falar que eu lhe entrego Pode dizer que eu lhe cego Pode correr que eu lhe pego Não adianta escapar na casa do cantador Vou pegar um impostor Seja do jeito que for No quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Você atende o pedido Esse aqui é charmos com diversos hábitos Deixou-me muitos produtos Deixou-me muitos produtos Mas não aprendeu cantar Não adianta escapar na casa do cantador Não adianta escapar na casa do cantador Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Meu repente é muito raso É por isso que eu arraso E você tá longe do prazo de ter o meu quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, 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 ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Você tá cantando um pouco, parece que está louco Que de repente está simbropo, não tem em todo lugar E como ele é muito chato, eu tô pensando que mato Na sola do meu sapato, num quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Beira-mar, beira-mar, ou enquanto é que é um quadrão madeira-mar Hoje aqui é seu desterro, amanhã é seu enterro Porque o seu maior erro foi hoje me confrontar Quem me pediu foi Fernando, ele começou criando Mas terminou apanhando no quadrão madeira-mar Deira-mar, deira-mar, oi quanto é belo No quadrão madeira-mar Você é visto falando, você é visto cantando Você é visto tocando, porque aprendeu tocar Tem acerca e passadiço, tem floresta e tem gotiço E eu entomei tudo isso no quadrão madeira-mar Deira-mar, deira-mar, oi quanto é belo No quadrão Eu necessito de um grito sem assombro e de complôs Cantar a canção da vida no nosso tempo Compôs pra que a cultura sinta muito orgulho de nós Necessito de um complôs que a gente não acha ruim Alegria no começo, a paz no começo, o fim O céu na frente, tá gente um pouco perto de mim Eu preciso fazer sim a mais pura e tatuada Um baião bem ritmado, estrofe e petrificada Se eu conseguir fazer isso, não vai mais me faltar nada A canção apaixonada, os versos que a gente pis A gente canta um pedido, o povo pedindo pis Eu tô precisando disso pra poder voltar feliz Quero correr nos perfis que cheiram a igarapé No lugar que o povo pisa e eu também botar de pé Porque Fortaleza é minha e o Ceará da ganhar Preciso de muita fé, por onde eu estou andando São apenas algumas coisas que eu estou precisando Mas pra mim até agora nada disso está falando Preciso ficar cantando para quem vem com prazer Bota a asa na cintura, quebra o corpo e se tem jeito Repetindo a sua vida, se a plateia eu viver Eu já tinha o prazer, o maluco que aconteceu Um momento inesquecível que em dia a gente viveu Faltava alguma alegria, mas Fortaleza me deu Só preciso, amigo meu, um dono e a sabedoria De tudo que o tempo trai, de muito que a terra cria Que é construto, de repente, de flores de comezinha Só preciso desse dia do apoio do amigo Do telespectador que escuta tudo o que eu digo E a responsabilidade que eu sempre trago comigo Eu preciso, meu amigo, de referência e literatura De um caminho de nordeste e de uma plateia segura Com raízes de repente no agosto da cultura Eu preciso de cultura, de carinho e de sorriso De muita facilidade pra cantar, de improviso e juízo Pra dar conselhos a quem nasceu sem mim Eu preciso de um sorriso sem espaço, mudando a cor Os frutos vitaminados com a essência da flor Me plateia como essa, gritando em toda senhora A casa do cantador não preciso de revolta Mas eu preciso de Deus pra que seja a minha escolta Porque o meu quanto é bom, a abelha é sempre igual Eu preciso de resposta com bem mais facilidade Eu preciso de terreno e também de dignidade Pra ver o ódio lá no remato e o verso na liberdade Eu preciso da verdade que eu nada tenho negado Eu preciso de dizer que estou realizado E da compreensão do povo o povo começa a abrazar Eu preciso ter de lado quem traz sorrisos e carinhos Com garancho de cultura, construindo os nossos meninos Eu não vou fechar os olhos sem abrir os meus caminhos Eu preciso de carinhos, eu preciso de aurora Eu preciso de sorrisos e aplaudindo toda hora Mas o que eu tô precisando vocês tão me dando agora Eu preciso toda hora de ausência de inimigo De ficar longe do joio, de ficar perto do trigo Que eu não vou bater a porta na cara de um grande amigo De ficar longe do joio, de ficar perto do joio, de ficar perto do joio